O local é perigoso. Aqui todo dia a presença é acidente nessa daqui, tanto nessa como na próxima ali. Acidente frequente. Todo dia tem que ter aqui acidente. Esse muro ali, quando tá quebrado lá, ali já arrumou umas 20 vezes. E hoje teve mais um acidente no cruzamento da Laranjeiras com a Benjamin Constant, em Campinas. Outra batida. Rebentou. Jesus. Vem aí. Destruiu o carro. O outro também. As pessoas não machucaram, né? Mas foi por sorte, porque normalmente as batidas aqui são muito fortes. Estraga o carro todinho. Pare! Pare, pare, pare! Mas o povo não para. Tem placa, olha só. Aqui a prefeitura colocou e também essa aqui, maior ainda, que a própria população aqui da região fez questão de fixar. Estamos aqui no cruzamento da Rua das Laranjeiras com a Quintino Bocaiúva, em Campinas. Por aqui o asfalto foi recapiado recentemente, por isso ainda não tem a sinalização horizontal. Nós estivemos aqui há cerca de um mês. Na ocasião, o pessoal da Secretaria Municipal de Trânsito disse que logo, logo iria fazer a sinalização horizontal. Já se passaram quase 30 dias e nada. Por meio de nota, a SMT disse que ainda nesta semana vai fazer a sinalização. Mas o pessoal aqui da região se pergunta o seguinte, será que só a sinalização horizontal, junto com a vertical, vai resolver a sinalização comum? Eles acham que não, porque esse tipo de acidente por aqui é crônico. São mais de 10 anos que quase todo dia, pelo menos toda semana, tem um, dois, três acidentes. Assim como foi hoje, inclusive. Ali naquela sala comercial, antes tinha uma porta. Os proprietários alugavam a sala. Agora decidiram fechar a porta porque ninguém quer alocar. Mesmo assim, olha lá o tamanho do prejuízo. Tem oito anos que eu moro aqui e oito anos que acontecem acidentes. É prejuízo atrás de prejuízo. Nossa sala comercial teve que ser fechada porque ninguém quer alugar. Todo mundo sabe que vai entrar carro ali. As pessoas ficam com medo, né? E até a gente. Eu ia montar a minha sala de estética ali e não vou montar mais porque não tem como, né?